Olá família, sejam bem-vindos. Você quer saber sobre o filme do Dragon Ball? Ah, eu sei que tu tá ansioso, tá todo mundo ansioso. Vazou uma parte do filme e eu vou contar pra você, nesse vídeo, a parte que vazou. Mas se tu não gosta de spoiler, tu não gosta nada disso, fecha esse vídeo. Não quero estragar a tua surpresa, mas se tu gosta de spoiler e tu tá nem aí, vem comigo que eu vou contar pra você, de uma parte que vai acontecer no filme. Então vamos lá. O Goku vai lutar contra o Vegeta. A Buma tá fazendo tipo uma festinha lá na casa dela, e daí o Goku e o Vegeta ficam brabos com algum motivo e eles começam a lutar. Depois uma coisa interessante acontece, as esferas do dragão que estão lá na casa da Buma desaparecem. E aí eles precisam ir atrás dessa esfera pra poder ter elas de volta. Porque é muito perigoso perder as esferas, porque alguém pode roubar pra fazer coisas ruins. Depois Frieza aparece, pessoal. Frieza aparece com seus soldados pela primeira vez no filme e ele começa a conversar. Depois esses personagens pousam num planeta e até que eles encontram o pai do Broly. Pela primeira vez a gente vê o pai do Broly aí, pela primeira vez no filme. Aí esses soldados do Frieza, eles vão ser atacados por uma aranha gigante. O pai do Broly fala assim, Broly! Aí vem o Broly e ataca a aranha, destrói a aranha rapidamente. E então eles começam a fazer uma pequena amizade ali, os soldados do Frieza com o pai e o Broly. E os soldados do Frieza vão levá-lo, o Broly e o seu pai, até Frieza. E lá o Frieza começa a desconfiar e perceber a força que Broly tem. Aí o pai do Broly mostra o controle pro Frieza. Até que os soldados do Frieza acolhem o Broly e o seu pai. Acontece uma situação lá e o Broly fica maluco, fica doido e parte pra cima de um dos soldados. E o pai do Broly precisa usar o controle pra conter o Broly, porque o Broly é loucão. Só que tem uma coisa que acontece interessante. Sabe aquela personagem mulher, a soldada do Frieza? Eu percebi que ela se apaixonou pelo Broly. O que ela faz? Ela pega o controle do bolso do pai do Broly e quebra. Porque ela quer que o Broly fique livre e não seja mais controlado e paralisado. E uma coisa muito interessante que acontece, o Broly começa a fazer amizade com esses soldados do Frieza. E ele começa a contar a infância dele de uma forma rápida. E aparece o Broly voando, gente. Cara, te lembra do Goku quando era criancinha? O Goku nem voava. O Broly criancinha já voava. O cara é muito forte. Você se lembra do trailer que aparece o Goku e o Vegeta lá no gelo? É porque a Bulma encontra a esfera do dragão e ela localiza. E descobre que a esfera tá lá no gelo. Então vai todo mundo pra lá. Enquanto isso, Frieza descobre que a esfera está lá. E Frieza vai junto. Mano, o negócio vai começar a ficar louco. Frieza pousa na terra, pega todas as esferas do dragão. E aí eles começam a ter um breve diálogo. E o pai de Broly manda Broly atacar Goku e Vegeta. E o primeiro a lutar contra a Broly será o Vegeta. Aí começa uma pancadaria. Pessoal, é isso que eu tenho pra dizer pra você a respeito do que foi vazado do filme. Se vocês gostarem, eu posso fazer outro vídeo falando sobre outra coisa que vazou do filme e trazer pra você. Como eu falei pra você, pessoal. Se tu não gosta de spoiler. Se tu não gosta de saber o que vai acontecer. Era só ter fechado o vídeo no início, como eu falei. Mas se tu gostou, deixa teu like. E eu espero que você tenha gostado. Assim que eu souber de coisas novas, eu trago aqui pra você. Se você gostou do vídeo, deixa teu like. Eu espero você no próximo. Que Deus te abençoe. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus